Para você ligado na Globo, estamos no Maracanã, no Rio, o som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas e a bola vai rolar para o início da partida, vai começar o jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo com a torcida ensandecida, a promessa é do jogo daqueles, para quem gosta de futebol assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser. Olha que boa a bola para o Maracanã! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 1-0 no comecinho do jogo! Vai se expor um pouquinho mais, vai tentar até empurrado pela torcida buscar o gol de empate nesse início mas vai dar o contra-ataque. tentou uma arrancada ali pro campo de ataque foi falta, até pra cartão amarelo se o hábito for rigoroso o juiz marcou a falta ele cartão amarelo, o juiz não ele não, não dominou, chegou perigosamente péssimo chute boa arrancada, espetáculo de drible do chute fala você Caio a jogada tinha tudo pra levar um 10 na arrancada, na forma como ele se livrou da marcação, aí a bola ficou um pouco junto ao corpo, ele não conseguiu dar curva por isso torta um gol que ele não pode perder, principalmente pelo jeito como o jogo tá joga longa lá pro campo de ataque agora foi uma na base da bola esticada fechou, bateu gol gol do Flamengo gol sofreu todo golua gol 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 Deu bem o bote Conseguiu tomar a bola Olha que boa a bola Não foi feliz Futebol na Globo Aqui é emoção Salamito e Sadia Para qualquer hora e qualquer lugar Bateu para o gol Futebol na Globo Aqui é emoção Sadia, peito de frango Seu dia a dia mais saudável Cai falou de passar o meio campo Nesse instante Praticamente não fica com a bola É, mas nitidamente arma Para jogar no contra-ataque Os dois meninos na frente É o erro que existe até Bateu para o gol Olha ele aí Futebol na Globo Aqui é emoção Itaú Baixe nossos aplicativos E venha para o Digitaú E venha para o Digitaú E aí E rasga para longe E o juiz pega a falta Chegou perigosamente Para o gol Gol do Flamengo E o jogo Gol do Flamengo Fica um espaço muito grande Entre os dois setores É aquela história de preencher o meio campo Criar no meio campo Para oferecer aos atacantes Jogadas de gol O show do intervalo já está em campo Agora depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa Bola em jogo O jogo para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Fazendo lançamento do lado direito Vem no carrinho Vem decidido E faz o corte Tenta puxar contra-ataque Já abriu lá na direita Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dar uma gingadinha ali Marcou a falta Está certo o juiz Olha que boa bola Nessa jogada O jogador que tem que fazer o gol Ele sabe que todo mundo Vai estar vindo correndo para cá Ele tem que fazer muito rapidamente A visão ali do gol E nem sempre ele sabe onde ele está Limpatou para o gol Gol O Bandeira pelo jeito Deu impedimento O goleiro tem pressa Sai na velocidade Isolou Outra bola lançada Se manda para o campo de ataque Gingo Olhou para a área E aí na base do lançamento Chegou perigosamente De golaço Gol 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 do Flamengo Gol Vamos para cima E encarar a marcação O bagulho profundo do gol Deu uma natural Desanimada Desarmou completamente Aquele espírito Não dá nem para Dizer que não era para fazer isso Não tem como Fala que boa Boa bola Gol Gol Que pancada Olha a curva da bola A bola caprichosa Ainda bate na trave E vai para o fundo do gol Num chute de raríssima felicidade É o minuto final Um minuto é eternidade E chute de raríssima felicidade E chute de raríssima felicidade E chute de raríssima felicidade Para o gol 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 do Flamengo Gol do Flamengo Um claro ataque de time Com bem baixo Com o pelo semelhador E agora o árbitro a pista O fim do jogo Agora é hora do sério jogo Gustavo Vilani chegando aí Com a Ana País Segue o jogo na Globo Feliz Eu vou falar no verso Eu vou falar nojo